Uma feira de artesanato que chega a Teresina trazendo uma verdadeira imersão cultural. Os produtos de diferentes países e etnias saltam aos olhos de qualquer visitante e a gente vai conferir um pouquinho disso tudo a partir de agora. Equador, Peru, Índia, Turquia, África do Sul, Egito e tantos outros países reunidos em uma feira apaixonante. Nos estandes, cultura, vivências e histórias, como a da Elisabeth, que veio da Bolívia. A gente saiu da Bolívia tentando crescer, não? E como aqui é um país grande e tem tantas capitales, então empezamos assim, indo de cidade em cidade. A feira é pequena, tudo, mas é charmosa, não? Tem de todo um pouquinho. A vantagem de você adquirir um produto na feira é ter a certeza de que ele vai ser exclusivo. Nesse estande, por exemplo, a gente está vendo vários móveis e itens colecionáveis trazidos diretamente do Egito. São de alto padrão, mas é um investimento que vale a pena. Essa cômoda, por exemplo, custa 28 mil reais. É um item colecionável e que certamente vai durar para sempre aí na herança da família. Na Turquia, o cavalo representa força. Aqui na feira, ele ganha destaque em uma escultura folheada a ouro, que custa 3 mil reais. Todos os nossos produtos são produtos exclusivos. Nós não trabalhamos com peças repetidas. Eu tenho o maior prazer hoje de ouvir algum cliente chega e fala para mim, essa aqui eu nunca vi aqui no Brasil. Então, essa peça eu tenho o maior prazer de falar para você. Leve para a sua casa, deixe o seu ambiente bem lindo. Para o Edgar do Equador, além de empreender, a feira é também um espaço de troca de conhecimento. A gente se reuniu com várias pessoas de diferentes partes do mundo para fazer uma feira legal, para que o povo conheça as coisas. Ensinando nossos artesanatos, nossa cultura, nossa língua, nossa música, para o povo do Brasil conhecer as coisas. As culturas de diferentes partes do mundo chegam a conhecer e a intercambiar as culturas. Por exemplo, a gente fez a mensagem com a Turquia, que está perto de mim, e a gente debate, faz propostas, ensina as histórias, o que aconteceu lá, o que aconteceu com nós, como que nós podemos ajudar os jovens para conhecer as culturas. No Brasil é muito importante, porque tem muito pessoal que está esquecendo a cultura antiga. Para o Terezinense, uma experiência única. A Larissa escutou o som de um pássaro, que logo prendeu sua atenção no estande do Peru. Eu comprei um passarinho, que é um apito, faz um barulho bem natural. Na hora que eu vi o som, eu lembrei do meu filho de 3 anos. Ele vai achar muito interessante, divertido, ainda de certa forma dá um contato com a natureza. Gosto muito dessa diversidade. Até o dia 31 de maio, a Feira de Expositores do Mundo traz à Terezina uma viagem sem sair do lugar, no Shopping Riverside. Um grande espaço multicultural, que valoriza não só o empreendedorismo, mas também a capital Terezina. É uma oportunidade e tanto, você poder ir até lá e também conhecer, conversar com outras pessoas de outros países, conhecer da cultura, conhecer um pouco de história. É uma oportunidade internacional, para fazer...